Fala galera, meu Vinícius, eu sou professor de matemática da Rede Cromos de Ensino. Nós vamos fazer agora o caderno 1 da prova do Coltec, a questão 39. Vamos lá galera, a questão 39, ele fala, Filipe montou uma estrutura em forma de um triângulo retângulo, para reforçá-la, encaixou nela uma vara reta que ficou perpendicular à hipotenusa e com um dos seus eixos extremos no vértice, formado pelos catetos. Ou seja, está aqui, e a vara seria o nosso H. Se os catetos da estrutura triangular inicial medem, um deles 5 metros e o outro 12 metros, a vara deve medir em metros quantos? Então, pela questão triângulo retângulo, cateto 5, cateto 12, ele colocou uma vara para poder reforçar perpendicular à hipotenusa do triângulo dado, que é esse H. Nós temos que saber quanto vale esse H. Claramente uma questão que mexe com relação métrica. Então, vamos fazer dois cálculos. Primeiro, vamos saber quanto vale a hipotenusa. Por Pitágoras, x² é igual a 5² mais 12². x² é igual a 25 mais 144. Então, x é a raiz quadrada de 169, que é 13. Logo, a hipotenusa é 13. Como eu tenho triângulo retângulo e altura interna, eu vou usar uma das relações métricas mais conhecidas, que é a hipotenusa vezes a altura interna é igual ao produto dos catetos. Então, x vezes H é 5 vezes 12. Como x vale 13, então ficamos com 13H é igual a 5 vezes 12, 60. Então, H vale 60 dividido por 13, ou seja, letra A.